Olá amigos, continuo gravando este capítulo no Salar de Uyuni, em Potosí, na Bolívia. Estou de óculos, espero que você compreenda que aqui o lugar é muito branco, o sol muito forte, senão eu não consigo enxergar direito. Amós, capítulo 1, revelou o juízo justo de Deus diante do tratamento injusto e perverso das nações. Agora, o capítulo 2 apresenta o comportamento errado de seu próprio povo, que não é tão diferente daquelas nações pagãs. Por essa razão, como uma ação inevitável de causa e efeito, o juízo divino também acontece para os seus, os filhos de Deus. Em primeiro lugar, ele menciona Moab, um povo parente de Israel, que esgotou a graça divina. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Moab, sim, por causa de quatro, não suspenderei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cinza. Por isso, porei fogo em Moab, versos 1 e 2. Em Amós 2, 4 a 5, chega o momento de Judá, que também se excedeu. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Judá, sim, por causa de quatro, não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Por isso, porei fogo em Judá, fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Nesse caso, amigos, o comportamento pecaminoso é contra Deus e sua lei, mas o castigo é o mesmo, fogo consumidor. Sim, Deus responsabilizará a todos de acordo com seu conhecimento, mas o castigo é o mesmo, a morte. Finalmente, é mencionado o juízo de Israel, que cometeu os mesmos pecados de abuso e desprezo que seus semelhantes. Deus então relata como ele os tirou do Egito e os conduziu pelo deserto, os abençoou com filhos e filhas, mas Israel se corrompeu, até mesmo matando os profetas enviados por Deus. Como consequência disso, Deus os apertará e ninguém poderá fugir do juízo do Senhor. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida, e não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado em cavalo, livrará a sua alma, diz o versículo 14. As figuras usadas por Amós descrevem o povo de Deus sofrendo a invasão de uma nação inimiga, por perseverar em um comportamento contrário aos ensinamentos de Deus. Por causa disso, eles estão sofrendo. Chegará o dia em que a graça de Deus terminará, e ninguém poderá escapar das consequências de suas escolhas. Diferente dos pecados dos pagãos, os pecados de Judá e Israel parecem ser mais sutis e não tão grotescos, mas para Deus o castigo é semelhante. Em Israel, os juízes perverteram a justiça e trocaram o julgamento certo por conveniências materiais. E hoje? Bom, nós também corremos o risco de julgar de modo conscientemente equivocado de forma a prejudicar alguém. E também podemos escolher obedecer ou desobedecer. E essa escolha determinará a qualidade do nosso caráter. Profanação, desobediência e perversão do juízo. Quem procede assim, não apenas desagrada a Deus, mas também constrói a sua própria destruição. Que pela graça do Pai, permaneçamos na vontade dele todos os dias. Amém.